Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Feliz mais uma vez porque nós vamos trabalhar com um tópico que eu amo de paixão, acredito bastante nisso, apesar de saber que é muito pouco prático, principalmente na realidade brasileira. Nós vamos estudar orientados para concurso e nós vamos tentar ao máximo descartar a visão acadêmica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o texto ele entra, ele é curtinho, mas é denso para caramba. Quem leu esse livro ou quem já leu o PDF antes de vir para cá, notou que tem uma burocracia muito forte. Essa burocracia nós vamos ver por cima, perfeito? Mais importante é guardar classificações, conceitos, alguns posicionamentos até para essa defesa, porque eu acho que o que a gente trabalha no Brasil acaba sendo, e aqui minha visão pessoal da situação, de quem convive com isso, perto da Defensoria, no Ministério da Justiça, que dá aula em especialização e dá aula para concursos, claro. Mas assim, a gente tem uma compreensão rasa de justiça restaurativa e teve muita coisa aqui que mudou a minha maneira de ver a justiça restaurativa, perfeito? Já não tinha aqueles preconceitos todos nas redes sociais e eu espero que vocês não tenham também. Vamos então para o nosso material, PDF aberto, eu quero que vocês façam as anotações necessárias, claro, nós temos um PDF grandinho, mas nós vamos trabalhar só metade dele, perfeito? Vamos fazer como nós temos feito há um bom tempo, certo? Quero que vocês leiam e aí eu vou dar um panorama geral. Começamos esse PDF falando da visão geral desse conceito de justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela procura tratar algumas das necessidades e limitações da própria justiça. Eu posso falar então para fim de concurso que a justiça busca consertar algumas distorções geradas pelo nosso sistema de justiça? Sim. Então ela substitui o nosso sistema de justiça? Não. Ela remodela algumas ações. Não é um substituto, não é uma proposição de código penal, não entenda dessa forma. Desde os anos 70 vem surgindo vários programas e práticas em centenas de comunidades, vários países e tal, com frequência são oferecidos como alternativas paralelas ou mesmo no âmbito do sistema jurídico vigente. No entanto, lá em 89, que a Nova Zelândia faz da justiça restaurativa o centro de todo o seu sistema penal para a infância e juventude. Nós vamos falar bem pouco sobre a justiça, o sistema de justiça da Nova Zelândia. Ah, é o sistema de justiça lá que traz todos os resultados. Ele passa um bom tempo falando, é um livro de 2015, esqueci de falar isso. Ele passa um bom tempo falando do sistema de justiça da Nova Zelândia e tal. Eu acho que ele esquece de falar da cultura, do povo, do tipo de crime, enfim, são características da própria Nova Zelândia, que nós descobrimos mais agora por conta da questão da Covid, da pandemia, a forma como eles lidam com saúde, é bem diferente da nossa. Então, sabe, pensar só uma coisa, isso aqui funciona porque na Nova Zelândia funciona e trazer para outras realidades é complicado. Livro de 2015, essa daqui é a segunda edição, muito bom. Mas nós vamos deixar a Nova Zelândia de lado. Acredito que não seja concursável. Imagina a questão de concurso falando do sistema da Nova Zelândia, de acordo com o ministério que tem lá e tal. As práticas de lá, elas não são interessantes para o nosso concurso. Lembrando, o foco aqui acaba sendo conceitual, conceitual. Olha só. E aí começa com um start aqui de uma... do começo. Nossa, ficou redundante, mas tudo bem. A justiça restaurativa começou como um esforço para lidar com assaltos e outros crimes patrimoniais. Crimes patrimoniais. Assaltos e crimes... Não foi assassinato. Crimes patrimoniais que, em geral, são vistos, em muitos casos, incorretamente, como ofensas menores. Hoje, contudo, as abordagens restaurativas estão disponíveis em algumas comunidades para aplicação às modalidades mais violentas. Então, saímos daquela visão inicial de crimes patrimoniais ou assaltos para trabalhar também com crimes violentos na justiça restaurativa. Morte, agressão, estupro e mesmo o homicídio. Além disso, tais abordagens e práticas estão ultrapassando o sistema de justiça criminal e chegando às escolas e universidades, locais de trabalho e instituições religiosas. Cara, justiça restaurativa mediando aí conflitos dentro de universidades e escolas. Pois é. Eu acho que é um salto de qualidade, de conhecimento que nós vamos aprender. Alguns defendem a ideia que as abordagens restaurativas, como os processos circulares, que é uma prática que nasceu das comunidades das primeiras nações indígenas no Canadá, podem ser usadas para trabalhar, resolver e transformar os conflitos em geral. Então, você já vai para esse lado. Nova Zelândia, esquece. Comunidades indígenas tinham essas práticas circulares, então botava a galera para conversar, para dialogar mesmo, para entender o que estava acontecendo. Sabe, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, vocês vão rir. Mas a ideia aqui é, trouxe exemplos de situações que funcionaram e que acabam constituindo um corpo teórico da própria justiça restaurativa. Para quê? Para cair na sua prova? Não. Para você entender e talvez lá na frente, quando estiver trabalhando no seu serviço público, até defender isso. Perfeito? Lembrando, os processos circulares saem de práticas indígenas. Anote aí, não vou sublinhar não. Os processos circulares, nós vamos ver daqui a pouco, eles saem das práticas indígenas. Aí tem um porquê desse livro e tal. Ok, ok. Aí temos um axioma dado. A justiça restaurativa pretende ser orientada para as vítimas. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho uma série de mitos e preconceitos com relação à justiça restaurativa. E aí ela vai trabalhar com os rótulos sociais de vítimas e ofensor e vai dizer que isso constantemente acaba sendo fonte de estereótipo, acaba sendo questionado e tal, etc, etc. Você deve ter lido isso. Bom, essa parte daqui é uma parte que ela acredita que não cai na sua prova, no entanto, parece ser uma parte introdutória para que você se desvele de alguns preconceitos que tem. Então, o próprio autor, ele toma esse cuidado de dizer que a justiça restaurativa não é. Ela não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação. Não deve haver pressão alguma no sentido de perdoar ou de buscar a reconciliação. Nem o perdão, nem a reconciliação são pré-requisitos ou resultado necessário da justiça restaurativa. Vocês perceberam bem rapidinho que eu não comecei falando para vocês, olha, o que é justiça restaurativa, porque é um conceito que ele vai ser constituído principalmente no primeiro capítulo. Eu poderia falar da visão brasileira que não é a visão trazida aqui. Então, eu já não vou trazer preconceito nenhum para quem não é da área. Perfeito? É a visão dele que eu acho muito melhor do que a visão atual que nós temos aqui no Brasil. Outro ponto, a justiça restaurativa não implica necessariamente numa volta às circunstâncias anteriores. O termo restaurativo não tem esse sentido. Não sei se está bem empregado o termo restaurativo, mas enfim. A justiça restaurativa, ela não pode ser confundida com mediação, ela não é mediação. Depois eu peço gentilmente que você dê uma lida no parágrafo aí explicando isso. Mas o principal que está em rosa, que eu destaquei aqui em rosa. A justiça restaurativa não tem por objetivo principal reduzir a reincidência ou as ofensas em série. Cara, isso é diferente da visão tradicional brasileira. É diferente. Na visão tradicional brasileira é para que você tem isso? Para você melhorar a sociedade, a comunidade, para que os índices de criminalidade não reduzam. E aí, questão de prova, perguntar, de acordo com esse autor daqui, o Howard Zerr, nascido lá em Cabo Abroal do Rocha, brincadeira, brasileiro não é? De acordo com o livro Justiça Restaurativa, Teoria e Prática, é correto afirmar que a justiça restaurativa busca reduzir a reincidência de crimes? Tratar as pessoas para que nós consigamos reduzir a reincidência de crimes? Não, porque esse não seria um dos objetivos. Pode ser que seja alcançado, mas não é um dos objetivos da própria justiça restaurativa. Combinado? É diferente. É diferente, então, como eu falei para vocês, da visão mais tradicional. Vamos lá, então. Os pontos em rosinha, né, aqui que eu estou colocando são os mais indicados. E eu estou lendo. Por que que a gente trabalha com a justiça restaurativa? Aí eu coloquei aqui em azul. Por ser a coisa certa a se fazer. Tá, aqui o cara manda bem, é bonitinho, é romântico, a gente aceita o nosso coração. Perfeito? Temos zilhões de escolas de justiça restaurativa, nem todas estão empregadas aqui, mas para fins de concurso. Por que a coisa certa a se fazer? Porque há uma ética aí por trás, há uma questão moral, uma questão filosófica, deontológica, não sei nem o que é essa palavra, brincadeira, eu sei. Mas é uma questão importante. E aí a gente volta para a continuidade aqui da leitura, senão a gente fica discutindo isso aqui um tempão. É um tema instigante, galera, acreditem, muito, muito instigante. A justiça restaurativa é uma bússola e não um mapa. Eu pauso aqui bem rapidinho para explicar um ponto importante, que é o seguinte. Nós não vamos ter, na justiça restaurativa, presto muita bem atenção nisso, nós não vamos ter uma lista de coisas que devem ser feitas, isso, isso, isso. Nós não vamos ter protocolos fechados. Nós temos valores, nós temos, claro, alguns procedimentos, obviamente, mas valores que vão acabar norteando tudo isso. Perfeito? Que é o certo a ser feito. Mas, cara, esse certo, ele é discutível filosoficamente, é muito, muito. A justiça restaurativa, ela vai ter relação com a justiça retributiva. E a visão que vai ser dada daqui a pouco, vou deixar para daqui a pouco. Eu já falei isso em especialização, em outros cursos, em outras aulas, eu falava, gente, a justiça restaurativa é o oposto da justiça retributiva. Eu falava dessa forma, porque nós vamos ter autores dizendo isso. Mas será que é o que o Howard fala? Será que ela é o oposto, a justiça restaurativa, diferente da justiça retributiva? Sendo bem preconceituoso com a justiça retributiva, é o olho por olho, dente por dente? Será que isso acontece? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, assim, guarda a visão do Howard. A justiça restaurativa não é um programa ou projeto específico, é a mesma história que eu falei agora há pouco da questão da bússola e não do mapa. Dá uma lida aqui também. A justiça restaurativa ressalta as dimensões... Opa! Não sabia que dava para grifar dessa forma. A justiça restaurativa ressalta as dimensões pessoais e interpessoais do crime. Ela não ignora que o crime existe. A justiça restaurativa não se limita às ofensas menores ou ofensores primários. Então, o cara está cometendo um crime pela primeira vez e tal, ou pela segunda... Não. Ele vai atrás. E dá uma lida. Essa parte é introdutória, essas páginas iniciais. A justiça restaurativa não é algo novo, nem se originou nos Estados Unidos. E é engraçado porque, realmente, nós temos essa dificuldade. Em alguns artigos brasileiros nós vamos falar, nós vamos ver que a justiça restaurativa de verdade começou nos Estados Unidos. E o que o autor vai dizer é não, não começa nos Estados Unidos, não. Nós temos práticas anteriores no Canadá. E, de fato, a teoria dele é aplicável. Nós vamos ter a influência indígena com as práticas circulares, a influência da justiça neozelandesa, que vai acontecer depois da prática do Canadá, e a prática do governo canadense foi uma das primeiras dentro desse campo. Em seguida, a visão americana que explodiu e tornou um negócio conceitual demais, não sei se tão prático assim. Enfim, a justiça restaurativa não é algo novo e nem se originou nos Estados Unidos. Dá uma lida aí também. Está bem tranquilo no texto, de boa, a gente passa diante para não perder muito tempo. A justiça restaurativa não é uma panaceia nem necessariamente um substituto para o sistema judicial. Falamos brevemente sobre isso agora há pouco. A justiça restaurativa não é necessariamente uma alternativa ao aprisionamento. Opa, Alisson. Então quer dizer que em vários momentos do texto nós vamos ter a justiça restaurativa convivendo em conjunto com a justiça retributiva. Correto. A justiça restaurativa não é uma oposição, não necessariamente, que fique bem claro, mas ela não substitui, ela não antagoniza necessariamente, em alguns casos sim, em boa parte dos casos não, com a visão do aprisionamento. O aprisionamento tem a ver com a justiça retributiva. Lá de Italião, antigo, olho por olho, dente por dente. Cometeu um crime, tem uma pena. Cometeu um crime, tem uma pena. Isolamento, Foucault. Não é Foucault aqui não. Poderia ser, seria legal, mas não é. Perfeito? Ele vai citar ainda alguns casos dos Estados Unidos, bonitinhos, fofinhos, ok. Entretanto, não elimina necessidade de alguma forma de encarceramento em alguns casos. É diferente da visão brasileira, bem diferente da visão brasileira. E aí eu sigo alguns professores da área do direito, algumas personalidades, alguns militantes também, um monte, diga-se passagem, tudo quanto é lado. Eu acho que para a gente sair da boa e para ser um bom professor, a gente tem que estar aberto ao debate. Perfeito? Tem os meus valores, obviamente, que mudaram depois desse livro. Mas assim, eu vejo muita gente ainda discutindo a justiça restaurativa, nós temos que acabar com o aprisionamento, temos que... Aí o Raul vai dizer, cara, calma lá. Acho que você não está entendendo isso. É um ponto de vista bacana, a gente respeita. Quem também defende que tem que acabar com as prisões, tudo bem. Tem que haver diálogo, em tudo quanto é tipo de situação, acima de tudo. Ninguém é dono da verdade. Perfeito? Guarda, então, nessas primeiras páginas da nossa apresentação, o que está em rosa. Se você só guardar isso, já estou feliz. Leia tudo, mas guarde. E aí, entramos no capítulo, que vai falar o seguinte. A justiça restaurativa é focada em necessidades e papéis. Então, se eu entendo essas necessidades e entendo esses papéis, ok. Só que aí você vai ter que guardar para a sua prova o seguinte. A necessidade de quais atores? A seleção dos atores depende dos papéis. Vítima, ofensor, sociedade, família. Isso não mudou. Se manteve aqui na visão trazida pelo Howard, o que é legal. Vamos lá. O movimento da justiça restaurativa começou como esforço de repensar as necessidades que o crime gera e os papéis inerentes ao ato lesivo. Os defensores da justiça restaurativa examinaram as necessidades que não estavam sendo atendidas pelo processo legal ocorrente. Observaram também que é por demais restritiva a visão prevalente de quais são os legítimos participantes ou detentores de interesse no processo judicial. Ou seja, o processo judicial tradicional, baseado numa justiça retributiva, ele vai gerar alguns curtos-circuitos. Ele não vai atender algumas necessidades. E essas necessidades, elas podem gerar, claro, a reincidência de crime. Apesar de não ser o objetivo da justiça restaurativa, ela pode ter alguma influência nisso. O próprio Howard deixa isso bem claro daqui a pouco no texto. Eu acho que eu coloquei inclusive isso para vocês. Mas não é só isso. É uma questão de humanidade, direitos humanos, porque é o certo a ser feito. Eu não gosto dessa expressão. É o certo a ser feito. Pergunto para um psicopata o que é o certo a ser feito. Ele vai dizer outra coisa. Mas de um modo geral é, nós temos um sistema imperfeito, que é esse sistema da justiça retributiva, é o tradicional, que era utilizado nos Estados Unidos, é ainda, diga-se passagem, era utilizado no Canadá, Nova Zelândia e é majoritariamente utilizado no Brasil. E aí, para consertar algumas distorções desse sistema retributivo, nós entramos com a justiça restaurativa, não de forma linear e pontual. Bota o cara para fabricar bola ali que melhora, reduz a pena... Não, não, mas de forma mais ampla, que é o que nós vamos ver aqui. Então, é um texto que ilumina nossa vida. Seguindo, a justiça restaurativa expande o círculo dos interessados no processo, aqueles que foram afetados ou têm uma posição em relação ao evento ou caso, ampliando-se para além do Estado e do ofensor, a fim de incluir também aqueles diretamente vitimados e os membros da comunidade. Ocorre o crime, ocorre então uma lesão no tecido social. A vítima, ela pode ser ressarcida ou não? Nem sempre. Caso do assassinato, obviamente que não. O ofensor, ele vai para a cadeia e no nosso sistema de justiça vai ser resolvido entre o Estado e o prisioneiro. O criminoso está lá preso. E aí, o que acontece? Essa forma de resolução, primeiro, que ela exclui a família, exclui a sociedade, exclui a vítima quando está viva também. E, além disso, essa relação de prisioneiro com o Estado, ela não é uma das mais saudáveis, não é verdade? Caso rápido para vocês, caso rápido para vocês, vocês sabem que eu tenho algumas posições muito fortes e defendo bastante essas posições e acredito que um dos maiores patrimônios do Brasil é a defensoria pública, porque é onde o pobre tem vez, ele tem condições e isso vai incluir coisas extremamente impopulares, que é, por exemplo, direitos humanos para quem está aprisionado. Então, em algumas dessas inspeções em presídios, vocês encontram lá a galera dormindo na posição de Cristo, assim, com os braços levantados, porque não tem espaço. Então, a pessoa se amarra na janela, literalmente, e aí dorme pendurado. Um banheiro para 40 pessoas, você imagina, né? Todo mundo pegando sarna. Cara, que coisa... Não, não, bandido bom, bandido morto, não sei o quê, não sei o quê. Pixo, essa galera é gente, né? Então, sei lá, é um debate longo, longo, mas boa parte ali talvez, boa parte não, mas uma parte tem recuperação, certo? Aí a justiça restaurativa poderia entrar com qualidade. Enfim, só consideração minha, não vai cair na sua prova, só para você entender que existe um outro lado e sempre que possível puxar para esse lado, que é de te sensibilizar para dizer o seguinte, cara, isso aqui talvez não seja o suficiente, mas quando você se tornar servidor, você vai precisar observar no fronte de guerra quais são as necessidades. O autor fala, nós precisamos trabalhar com duas coisas, a justiça restaurativa trata de duas coisas, quais são? Eu não acredito, você já esqueceu, Pedro Bó. Necessidades e papéis, necessidades e papéis. Vem comigo então, porque nós vamos repetir bastante isso. Vítimas, aqueles que foram prejudicados. A justiça restaurativa se preocupa em especial com as necessidades das vítimas, de atos ilícitos, aquelas necessidades que não estão sendo adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. Não raro as vítimas se sentem ignoradas, negligenciadas e até agredidas pelo processo penal. Às vezes os interessados, os interesses do Estado são diretamente conflitantes com aqueles da vítima. Isso acontece em parte devido à definição jurídica de crime que não inclui a vítima, que é o nosso sistema hoje em dia. Não há esse cuidado. Pô, mas temos o depoimento especial ainda que tenta ajudar crianças e adolescentes, vítimas aí e tal. É, ainda é pouco, velho. Ainda é pouco. O próprio Estado produz violência. Não sou contra o Estado, que fique bem claro. Sou a favor de fazer a coisa certa. Devido à definição jurídica de crime e à natureza do processo penal, quatro tipos de necessidades parecem estar sendo especialmente negligenciados. Isso é concursável. Professor, professor, Juquinha pergunta lá do fundo da turma, eu tenho que decorar isso? E aí o professor responde com aquela cara de deboche. Não, Juquinha, só se você quiser passar na sua prova. Se não quiser, não precisa decorar. Ou seja, decore. Quais são as necessidades? Vou grifar com uma cor diferente. Lembra? Nós estamos trabalhando com necessidades de papéis. Quais são as necessidades? Primeiro, a necessidade de informação. Aqueles que sofreram dano precisam de resposta. Ok. Fica para casa para você ler. Quais são as necessidades? Um, informação. Dois, é a classificação dele. Falar a verdade. É bem próprio dele aqui. Dá uma lida no texto. Empoderamento. Restituição patrimonial ou vindicação. Restituição patrimonial ou vindicação. Se eu fosse fazer um simulado para vocês, já estou dando uma dica aqui. O que eu faria? Eu colocaria o seguinte. As necessidades que a justiça restaurativa buscam suprir são as seguintes. O direito à informação. O acesso à justiça. Olha como está fazendo sentido. É bonito. Sei lá. O devido processo legal. Nossa, estou falando um direiteis adequado. Minha esposa que trabalha na área vai ficar pé da vida. Se me ouvir falar direiteis. Mas, enfim. Os operadores do direito. Acho que isso dá mais raiva para eles. Estou falando coisas que fazem sentido. Mas, na hora da prova, cai copiado e colado. Não tem que fazer sentido. Tem que estar na sua classificação. É por isso, Juquinha, que você está no fundo da turma aí. Não está prestando atenção. Eu quero que você decore essa lista. Vamos ver de novo a lista aqui. E vamos ver uma terceira vez no final da nossa aula. Quais são as necessidades que a justiça restaurativa busca suprir? Falei certo agora. Necessidade de informação. Necessidade de falar a verdade. De empoderamento e de restituição patrimonial ou vindicação. Leia o texto. É bem autoexplicativo. É de boa. De boa. De boa. De boa. E aí, assim. É por isso que a nossa pegada é para concurso. Não é uma pegada acadêmica. Faz toda a diferença. Eu não estou discutindo isso aqui com vocês. Eu não estou explicando. Não estou convencendo vocês. Eu estou dizendo. Aceita que dói menos. Joia? A teoria e a prática da justiça restaurativa surgiram e foram fortemente moldadas pelo esforço levar a sério as necessidades de justiça das vítimas. Aí, professor, é por isso que lá atrás, lá atrás, quer ver? Vou colocar aqui até para vocês na tela. Lá atrás, vou grifar aqui para a gente não esquecer. Nós falamos das vítimas. Tinha uma frase das vítimas. Não tinha? Exato. Pronto. Tive que dar um Ctrl F aqui, ó. Aqui está a frase. Espera aí. A justiça restaurativa pretende ser orientada para as vítimas. Então, entenda. Ela começa daí. Por isso que as necessidades da justiça restaurativa, elas têm relação com as vítimas. Vocês perceberam? As quatro necessidades. Porque a justiça restaurativa, na visão até canadense, ela começa, e a neozelandesa mais ainda, ela começa orientada para as vítimas. É com o tempo que ela vai sendo expandida para considerar as necessidades dos outros papéis. Cara, agora faz sentido? Exato. Agora faz sentido. Vamos lá. Olha só. A justiça restaurativa pretende ser orientada para as vítimas. Falamos sobre isso agora há pouco. Vamos... Falamos sobre as necessidades. Já? Cadê? Falamos sobre as necessidades. Informação, falar a verdade, empoderamento e restituição patrimonial ou vindicação. E aí falamos dessa parte amarela. A teoria e a prática da justiça restaurativa surgiram e foram fortemente moldados pelo esforço que levaram a sério as necessidades de justiça das vítimas. Surgiram assim, mas posteriormente foram sendo ampliadas. Que fique bem claro aqui. Elas não se centram só nas vítimas, mas surgiram assim. Quem são os ofensores? Vamos discutir aqui a questão dos ofensores. Ofensores são aqueles que causaram danos. O segundo maior foco de preocupação que deu origem à justiça restaurativa é assegurar que aqueles que causaram dano assumam a responsabilidade. Mas, Alisson, não tem um negócio tosco aí, meio estranho, meio bagunçado? Tipo, se você para para pensar, você chega à conclusão que a justiça retributiva já pune os ofensores. Pois é. Mas é essa visão de punição que está errada. A justiça restaurativa não é contra a punição. Isso é um preconceito. Isso é um preconceito. É possível trabalhar aí com N coisa além do próprio processo de punição. A gente está falando aqui de responsabilidade. Cara, então punição não necessariamente é responsabilidade. Exato. Então você tomar consciência da situação e poder assumir a própria vida é algo engrandecedor nesse sistema. Ok? As estratégias neutralizadoras, estereótipos e racionalizações que os ofensores adotam para se distanciarem das pessoas que agrediram, nunca são questionadas. Assim, infelizmente, o senso de alienação social do ofensor só aumenta ao passar pelo processo penal e pela experiência prisional. Ele fica isolado, gente. E aí somos seres gregários. O mais fácil para ele é acabar se agrupando com pessoas que também estão isoladas. Ali, o que você acha que acaba acontecendo? Com frequência, sentem-se vítimas do sistema e da sociedade. Cometeram um crime? Ok. Ninguém está passando a mão na cabeça. Fique bem claro. Por vários motivos, esse processo tende a desestimular a responsabilidade e a empatia. Cara, então eu posso falar, para fins de concurso, que a justiça restaurativa busca aumentar a responsabilidade do ofensor e a empatia pelo crime que ele cometeu? Correto. Ela busca fazer tudo isso. A justiça restaurativa tem promovido a conscientização, palavra importante, sobre os limites e subprodutos negativos da punição. Ela não é contra a punição. Mais do que isso, uísque e sachê. Dá uma lida. Além da sua responsabilidade para com as vítimas e a comunidade, aquele que causou o dano tem outras necessidades. E agora nós vamos falar das necessidades do ofensor. Falamos agora há pouco das necessidades da vítima. E claro, é um sistema bem complexo, vocês perceberam. Vamos falar agora sobre as necessidades do ofensor. Essas necessidades, dentro da própria história da justiça restaurativa, elas acabam se formando um pouco depois, mas quase que em conjunto com as próprias necessidades da vítima. Necessidade da vítima, necessidade do ofensor. E aí, claro, a gente está falando de quatro papéis. Quais são esses quatro papéis? Olha só. Nós temos o Estado, nós temos a vítima, o ofensor e a sociedade. A comunidade, ela precisa ser restaurada. E não é restaurado no sentido do Windows, por exemplo. Restaura para a versão anterior. Nada disso. É no sentido de que esse tecido social, ele deve se tornar saudável. E aí, é uma discussão gigantesca. Cara, então você vai tirar o cara e vai colocar de novo para morar ali no epicentro do tráfico de drogas. É o limite, né? Então a gente sonha. Vamos tentar sonhar. É o ideal. Sem ideais, nós não trabalhamos. Gente, vamos lá. Quais são as necessidades? Necessidades. Aí temos uma lista aqui que eu vou considerar como sendo necessidades. Aqueles que causaram o dano precisam que a justiça lhes ofereça o quê? Responsabilização. Que cuide dos danos resultantes, estimule a empatia e a responsabilidade, transforme a vergonha. Estimule para a experiência transformadora pessoal, incluindo cura de males que contribuíram para o comportamento lesivo, abrangendo os traumas pessoais e históricos, oportunidade de tratamento para dependências e outros problemas, e aprimoramento de competências pessoais. Estímulo e apoio para a reintegração à comunidade e, para alguns, detenção ao menos temporária. Eles não são contra isso, mas também não são a favor de dizer que é o melhor caminho. A visão aqui dada pelo autor tem o seu posicionamento, tem uma contribuição dele. Comunidade, cara, você falou então dos papéis, comunidade, ofensor, ofendido, Estado, vamos falar da comunidade. Os membros da comunidade têm necessidade de advindas do crime também, papéis a desempenhar. Quem são essas pessoas da comunidade? Defensores da justiça restaurativa, como o antigo juiz, argumentam que quando o Estado assume o lugar do cidadão, isso termina por enfraquecer nosso sentido comunitário. As comunidades sofrem o impacto do crime e etc, etc. Vamos resumir? Vamos resumir. Quem é que vai ser essa comunidade? É o sistema? Temos um lado que é a própria questão institucional, a estrutura institucional do Brasil, por exemplo, ela vai assumir a dor do cidadão, vai tomar a sua vez, vai assumir a sua, digamos, vai assumir o seu papel de força e de hierarquia, de único, exclusivo, capaz de tirar a liberdade de alguém, por exemplo, e usar a força, legalmente falando, para poder promover o que se chama de justiça. Então, quando nós falamos em comunidade, nós vamos ter dentro da comunidade, não só as pessoas ali, como eu falei, o epicentro do tráfico de drogas, o epicentro do PCC, por exemplo, como também os atores institucionais envolvidos, de assistente social, do psicólogo ali relacionado, será que teve a conduta adequada? Juiz, defensor público, ministério público, os advogados envolvidos, mídia envolvida, tudo isso é comunidade, é uma concepção mais ampla, tranquilo? Juiz, justiça restaurativa está mais centrada nas necessidades que na punição. Questão de concurso, a justiça restaurativa é contra a punição, errado, ela só não vai enfatizar tanto, ela é mais orientada para as necessidades do ofensor. Ah, garoto! Cara, eu acho difícil cair alguma questão desse assunto que você não consiga dominar. As vítimas devem ser capazes de identificar as suas próprias necessidades. E o ideal é que o próprio ofensor também. Em resumo, os serviços do sistema de justiça criminal ou penal, eu pulei dois parágrafos, mais ou menos dois, estão centrados nos ofensores e na aplicação do castigo. Então, o nosso sistema criminal está centrado nisso. E entender quem que é o ofensor e aplicar castigo. É uma roda de moer gente. E garantem que eles recebam o que merecem. A justiça restaurativa está mais centrada nas necessidades dos prejudicados, dos que causaram dano e das comunidades onde a situação ocorreu. Perfeito? Essa é a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido, acompanhado, entendido. Eu vou pausar aqui porque nós vamos entrar daqui a pouco nos princípios restaurativos e aí a gente precisa de um pouquinho mais de calma. Tranquilo? Grande abraço. Aproveita esse simbalo de verdade. Tem muita coisa ainda pela frente. Não vou dizer que a gente já chegou na metade. Não chegamos ainda. Tem alguns detalhezinhos. Eu agradeço algumas colocações de alguns colegas nossos para enfatizar aqui na nossa próxima aula, que é o que nós vamos fazer. Ah, Alisson, já li o PDF. Tem aquela galera que pega o PDF e já leu. Será que não podia explicar isso? Caramba, eu estou gravando. Vou gravar essa aula daqui a pouquinho. Então, já vou contemplar aqui. Isso é bom porque, assim, mostra que nós temos alunos muito bons, muito inteligentes, muito interessados. E isso dá um respiro, um alívio. Mesmo quando eu não estou com saúde, eu paro. E, cara, de vez em quando. Não é sempre. Mas, às vezes, a gente pega um HX, NX, não sabe mais o que que é. E aí, tem que gravar aula. Cara, legal. Nessa informação é importante. Fulano que tal, depende de mim. Isso dá um gás, gente. Dá uma vida. Dá um significado para acordar cedo e voltar tarde, trabalhando com isso daqui, claro, sem desprezar a vida familiar. Grande abraço para você. A gente volta daqui a pouco. Relaxa, velho. Estuda o PDF direitinho. Vem para o vídeo aqui para revisar o seu conteúdo. Até mais. Tchau.